É quase que óbvio, ainda que não devesse ser correto, que o futebol seja um ambiente que reverbera esse sentimento de homofobia. E é injusto isso, você luta, sei lá, 10, 12 anos da sua vida por um sonho e você de repente vai ser excluído porque você é gay, porque você não é igual ao outro, né? E calhou do viado ser o 24. O fato de poucos jogadores usarem a camisa 24 é algo que me deixa muito assustado, assim. Preconceito, né? Indireto. Implícito. Imagina você jogar com uma camisa que é associada a um gay. Me assumindo como gay, eu tô abrindo mão do esporte, eu tô abrindo mão do futebol, porque não tem espaço para os dois. Me assumindo como gay, eu tô abrindo mão do esporte, 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 eu tô abrindo mão do